A sociedade tem que se balizar por aquilo que ela mais quer obter do Congresso numa reforma tributária. A primeira característica importante, positiva, é a simplificação efetiva do sistema. Hoje nós vivemos um manicômio. Nós hoje estamos entupidos de tributos por todos os lados. Nós precisamos ter um processo de desentupimento. Mas não é só prometer que daqui a 10 anos, tais e tais tributos vão ser finalmente extintos, embora extintos desde o início da reforma. Isso é inaceitável. A extinção tem que ocorrer no dia 1 da reforma. E, portanto, nós precisamos de uma reforma sobre a qual a sociedade tenha segurança suficiente de passar daqueles tributos que foram largados para trás, na poeira da história, e a adoção de um conjunto simplificado, menos quantidade de tributos e, ao mesmo tempo, tributos mais fáceis de pagar. A segunda característica, portanto, é também o automatismo do processo de cobrança por parte da fiscalização e, ao mesmo tempo, a repartição também automática para os participantes da arrecadação, os estados e os municípios. Do jeito que está promovida essa proposta nas PECs 45 e 110, não há nem simplificação nem automatismo. O motivo pelo qual estamos aqui na Fiesp, menos para denunciar essas graves omissões ou, na realidade, graves defeitos, e muito mais para oferecer, como o Instituto Atlântico e o Movimento Brasil Eficiente normalmente fazem, e já vinham fazendo antes das atuais PECs, oferecer sugestões efetivamente simplificadoras para o contribuinte e de repartição automática para os entes federativos. Agora, além disso, outras características estão faltando nessas PECs que estão circulando aí. Uma delas é a ideia de um fundo de compensação e a correção monetária das receitas dos entes federados, que são também propostas verdadeiramente absurdas. Primeiro que um fundo de compensação já não funciona hoje para as exportações desde a Lei Candir. Funciona mal. O governo federal acaba não fazendo fundo de compensação nenhuma e geram-se créditos que nunca são pagos. Razão pela qual nós já apresentamos na nossa proposta uma ideia de uma entidade não política, uma entidade que é um grande computador apenas, que é uma câmara de compensação que acolhe um operador de distribuição da arrecadação, um operador nacional, cuja sigla é onda, para ficar bem fácil de lembrar, o Operador Nacional de Distribuição de Arrecadação, que funciona ao fim de cada dia, fazendo a leitura de todas as notas fiscais eletrônicas do país e oferecendo automaticamente a repartição dos tributos e aí tornando desnecessária a ideia de um fundo de compensação. Portanto, não há necessidade de se promover nem fundo de compensação, muito menos a promessa, que seria também incumprível, de uma correção monetária das receitas dos estados e municípios. A União Federal quebraria antes. Ninguém tem condição de oferecer correção monetária em receita fiscal nenhuma. Eu acho que o problema de tramitação no Congresso Nacional está sempre agravado na razão direta da confusão das ideias contidas numa PEC, principalmente numa proposta de emenda constitucional PEC, porque ela requer uma maioria absoluta de votos, duas vezes em dois turnos, portanto, em cada casa, porque trata-se de uma mudança de ordem e de nível constitucional. É uma coisa muito séria. É óbvio que quanto mais clara for a proposta, quanto mais mobilizadora das mentes e corações da própria sociedade, rapidamente o Congresso enxergará que, sim, esta proposta é a proposta que tem que ser vencedora, porque é o que a sociedade brasileira endossa. E, por outro lado, se a gente quer apresentar coisas que são, no fundo, vou ser muito claro e franco, e que estejam puxando a sardinha para interesses, não necessariamente exclusos, mas interesses particulares, corporativos, especiais, de minorias e, muitas vezes, minorias privilegiadas dentro da sociedade, aí, sim, essa obscuridade passa a ter muitos adversários. E nós precisamos, realmente, mobilizar a sociedade para adversariar, para enfrentar, para confrontar esses interesses obscuros. E há muitos interesses obscuros na reforma tributária, por enquanto. É preciso simplificar, sim, tornar automático o processo, claro, transparente e, principalmente, não aumentar, como em outras reformas, ao invés de diminuir, a quantidade de privilégios existentes na sociedade brasileira.